Podemos comprovar a ciência espírita do mesmo jeito que comprovamos a ciência material? Não, porque vai existir a dificuldade de explicar os fenômenos espíritas. O espiritismo é a ciência que trata da natureza da origem e do destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal, com triplo aspecto, ciência, filosofia e religião. Assim surgiu o espiritismo para preencher a velha lacuna, a ciência, a razão e a fé. A CIDADE NO BRASIL